Fala, galera! Neste vídeo, vamos resolver alguns exercícios passo a passo, bem detalhado, sobre relações métricas nos triângulos retângulos. Eu sou o professor Silvio e esse é o canal daquele que quer aprender matemática de uma maneira simples e prática. Vamos lá? Primeiro exercício, determine as medidas x e y. Então, eu tenho dois valorzinhos aqui para determinar. Trabalhar com relações métricas, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é isso aqui. É a ideia de cada medida do meu triângulo retângulo. Eu tenho que saber onde é a hipotenusa, onde são os catetos, onde é a altura, onde é o comprimento m e o comprimento n. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai ver os valores que a gente tem. Então, o 16 é o a, acompanhando aqui no desenho de baixo, está vendo? O 16 é o a, o y é o n, o x é o m e o 8 é o b. Então, o que a gente tem? a igual a 16, b igual a 8, n igual a y e m igual a x. Então, esse é o primeiro passo. Faça isso aqui que vai facilitar muito, principalmente quem está começando aí nesse conteúdo. Certo? Então, vamos lá. Temos dois valores desconhecidos. A gente calcula um de cada vez. Então, primeiro, vamos calcular o x. Então, aqui estão todas as nossas relações métricas. Então, agora o nosso trabalhinho é saber qual delas que vai resolver esse problema. O x está onde? Está no m. Então, eu preciso de alguma fórmula aqui que tenha um m. Olha, essa tem um m, tem que ela precisa do h. Eu não tenho um h, então não dá para usar essa. Aqui também tem um m. Ele precisa do n e do a. O a eu tenho, tem que o n é y, ou seja, não vai ajudar em nada. Vou ficar com x e y aqui, então também não dá certo. Outra que tem um m é essa aqui. Ela precisa do b. O b eu tenho e o a eu também tenho. Então, é essa aqui que vai resolver esse probleminha. Está vendo? Então, assim que você escolhe a sua fórmula. Então, pegando a nossa fórmula, b² igual a vezes m. Agora, é só substituir. Quanto que vale o b? Está aqui, 8, fica 8² igual o a vale 16, vezes o m vale x. Ok? Agora, resolvendo. 8² é 8 vezes 8, dá 64. Igual a 16 vezes x, 16x. Agora, é uma equaçãozinha tranquila, né? Só isolar o x. O x vai ficar sozinho igual. O 16 está multiplicando o x, ou seja, ele passa para o outro lado, dividindo o 64. Então, ele sai daqui e vem aqui para baixo, dividindo, certo? Então, meu x é igual a 64 dividido por 16, 4. Encontramos o valor do x, ok? Então, agora vamos calcular o valor do y. Então, no mesmo esqueminha, está aqui as relações. Vamos ver agora qual que ajuda a calcular o y. O y está no n. Então, eu preciso de uma relação que tenha um n. Então, vamos lá. Essa tem um n, mas precisa do h. O h eu não tenho, então não dá para usar ela. Essa tem um n, mas precisa do c. O c a gente não tem, então não dá para utilizá-la. Essa aqui tem um n. O a eu tenho, está aqui que é 16. E o m, agora eu tenho. Acabei de calcular, né? Quero x, olha. Vale 4. Então, encontramos. Essa relação calcula o y. Então, vamos pegar ela aqui e substituir. No lugar do m, 4 mais 1. O n é y, igual ao valor do a, que é 16. Então, fica 4 mais y, igual a 16. Agora, vamos isolar. Vai ficar o y sozinho, igual. Quando não aparece o sinal aqui na frente, a gente sabe que ele é positivo. Ou seja, então, ele está somando. Ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, quero mais 4 aqui, foi para o outro lado, menos 4. Meu y é igual a 16 menos 4, 12. Está pronto aí o primeiro exercício. Maravilha? Agora, temos outra aqui. Mesma coisinha, encontrar a medida de x e y. É a única coisa que o triângulo está virado e tem outras medidas, né? Mas meu desenho é sempre esse. Não importa que ele seja virado. Dá para perceber o que é cada valor ali lá, né? O 54 é o a, essa parte de baixo aqui. É o maiorzão. O 48 é o n, esse pedaço aqui. O x é o h, que é a altura, é esse aqui. E meu y é o b, é esse lado aqui. Então, os valores que eu tenho é o quê? a igual a 54, b igual a y, n igual a 48 e o h igual a x. Então, esses são os valores que a gente tem em mãos aí. Então, vamos lá calcular o nosso x, certo? Então, com as relações. O meu x está no h, então eu preciso de alguma fórmula que tenha o h. Aqui, eu tenho o h, então eu preciso do m e do n. Veja que o m eu não tenho, eu só tenho o n, então não dá para utilizar essa. Outra fórmula, essa aqui, eu tenho o a, eu tenho o h para me achar, o b eu tenho, tem aqui o c, eu não tenho. Então, não dá para utilizar essa aqui, certo? E aí, agora, eu não tenho outra que tenha h, certo? Tá, tem que aqui, na verdade, eu tenho o m, ele não está aparecendo, mas está fácil de saber quanto que é meu m. Olha só essa faixa vermelha, tudo isso aqui mede 54, certo? Então, esse pedacinho azul aqui, ele mede 48 e tudo tem que ser 54. Então, quanto que tem que valer esse verde para que isso aqui dê 54? Se até aqui é 48, quanto que falta para dar 54? Falta 6, ou seja, o meu m aqui é 6, tá vendo? Então, tem exercício que ele não está ali, então a gente, mais explícito, não está aparecendo, mas se a gente dar uma olhadinha, a gente consegue completar aquele valor que falta, né? Então, no caso, eu consigo usar essa fórmula, né? O h que eu quero achar, o m eu tenho que é 6 e o n é 48, maravilha? Então, vamos lá. O h está aqui, ele vale x, então fica x² igual, o m é 6 vezes o n é 48, então fica x² igual, 6 vezes 48, 288. Vou isolar o x, é igual, expoente quadrado vira raiz quadrada. 288 não tem raiz quadrada exata, mas é uma raiz que dá para simplificar. Então, vamos simplificar ela, como que a gente faz? Pego 288 e vamos decompor pelos números primos, iniciando pelo 2. 288 dividido por 2 dá 144, dividido por 2, 72, dividido por 2, 36, dividido por 2, 18, dividido por 2, 9. 9 não dá mais para dividir por 2, então eu passo para o 3. 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1, certo? Agora, a gente vai montar as duplas, né? Porque é uma raiz quadrada, eu vou montar de 2 em 2, ó. Esses aqui dá para juntar, fica 2². Posso juntar esse aqui, vira 2². Esse 2 está sozinho, não tem outro para juntar, então a gente pula ele. Esses aqui dá para juntar, fica 3². Então, como é que vai ficar, ó, 2² vezes 2², vezes esse 2 que está sozinho, vezes 3², certo? Agora, a gente pega a nossa raiz, 288 é igual. No lugar do 288, eu vou colocar ele decomposto aqui, tá vendo? Fatorado em números primos. Agora, o que a gente faz? Aplica essa propriedade aqui, ó. Quando eu tenho multiplicação dos números aqui dentro da raiz, eu posso separar uma raiz para cada número com o mesmo índice. Então, tá vendo? Eu tenho 4 números se multiplicando, eu vou separar para cada um, ó. Só apliquei a propriedade, tá vendo? Separei uma raizinha para cada um. Por quê? Porque agora eu vou aplicar essa outra propriedade. Quando eu tenho uma raiz e o índice aqui é igual, desculpa, o expoente que está aqui dentro é igual ao índice da raiz, o resultado é o próprio número, esse cancelo, esse corta com esse, e sobra o numerozinho que está aqui, é o próprio resultado, certo? Que nem aqui, ó. Lembrando também, raiz quadrada é a única que não aparece o índice. Então, quando não tem nada, eu tenho que lembrar que é 2, tá? De quadrado aqui. Então, aqui é 2, aqui é 2. O que acontece? Esse 2 corta com esse 2, o resultado é esse 2 que está aqui dentro. Vai ficar 2 vezes. Olha aqui, mesma coisa, esse 2 corta com o índice 2 que está aqui, o resultado é esse 2 que está aqui dentro. Esse não dá para cortar porque não tem 2, então a gente pula ele, aqui dá para cortar, ó, 2 e 2, o resultado é 3. E aqui no final a gente coloca essa raiz de 2 que não teve como cortar, certo? Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes raiz de 2, dá 12 raiz de 2. Então, logo, meu x é igual a 12 raiz de 2, ok? Beleza. Então, agora vamos aqui, ó, calcular o y, né? Já que a gente achou o x lá. Então, o y, o y aqui é o b, então eu preciso de alguma relação que tenha o b, vamos lá. Aqui eu tenho o b, tem que eu preciso do c, ali a gente não tem, então não dá para utilizar essa. Aqui eu tenho o b, eu preciso do c também, não dá. E aqui eu tenho também o b, eu preciso do a, eu tenho, e o m eu também tenho. Então, é justamente essa relação que eu vou utilizar. Então, vamos lá, o b vale y, fica y² igual, o meu a vale 54 vezes o meu m, 6. y² é igual a 54 vezes 6, 324. y igual a expoente quadrado, vira raiz quadrada do outro lado. Então, meu y é igual a raiz quadrada de 324, é 18. Então, meu y é igual a 18, certo? Bem tranquilo. Ó, se está gostando da aula até aqui, aproveita, inscreva-se aí no canal, e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades aí, beleza? Valeu pela força. Continuando aqui, determine as medidas x e y. Então, vamos lá, ó, é o mesmo triângulo, só está de ponta cabeça. Então, vamos marcar os valores que a gente tem. O x é meu a, o y é o n, o 15 é o h e o 9 é o m, ok? Então, a gente tem a igual a x, m igual a 9, n igual a y e h igual a 15, certo? Então, vamos lá, calcular o nosso x. Então, o que eu preciso? O x é no a, então eu preciso de alguma fórmula que tenha o a. Olha aqui, o a, eu preciso do b e do c, eu não tenho, então não dá para usar essa. Aqui eu preciso do b, também não tenho. Aqui eu tenho o a, mas eu preciso do c, eu também não tenho. E aqui eu preciso do b e do c, eu não tenho. E aqui eu preciso do n e do m. O m eu tenho, aqui é 9, mas o n é y, então não tem o valor, não vai dar. Então, deu uma travada aqui, vocês estão vendo? Porque a gente foi começar pelo x, nesse caso, e não está dando para calcular. Então, o que a gente faz? Vamos ver se o y dá para calcular. Deixa o x quietinho um pouco aí. Então, vamos para o cálculo do y. O y não está na onde? Está no n. Vamos ver as formas que tem o n. Aqui tem o n, mas eu preciso do c, não dá para usar. Aqui eu tenho o n, eu preciso do m e do a. O m eu tenho, eu tenho que o a é x, também não vai dar certo. E eu tenho essa aqui. O n eu preciso do m, eu tenho que é 9, e o h eu tenho que é 15. Opa, achamos a relação, é essa aqui para achar o y. Então, vamos lá. O h vale 15, então eu substituí, fica 15 ao quadrado, igual. No lugar do m, o 9 vezes o n, que é y. Então, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225. É igual a 9 vezes y, 9y. Então, o meu y é igual, o 9 está multiplicando, o y passa para o outro lado, dividindo 225. Então, logo, o meu y é igual a 225 dividido por 9, 25. Então, encontramos o nosso y. Então, agora a gente sabe que o n mede 25. Será que agora dá para calcular o x? Agora dá. Dá uma olhadinha aqui. O x, quem que é? É o a. Agora eu tenho o m e acabei de achar o n. Então, agora dá para usar essa fórmula para achar o x. Meu m é 9, mais o meu n é 25, igual a x. Certo? Porque o nosso a vale x. Então, logo, o meu x é igual a 9 mais 25, 34. Está aí o nosso valor do x. Beleza? Agora vamos lá. Determina as medidas x, y, z e w. Então, aqui agora eu tenho bastante medida para descobrir e só tenho dois valores que têm um número. Então, vamos marcar primeiro o que a gente tem. O x é o a. Certo? O nosso b é o z. Esse y aqui é o c. O 64 é o n. O 36 é o n. E o w é o h. Certo? Então, vamos marcar aqui. Tome o a igual a x. O b igual a z. O c igual a y. O h igual a w. O m igual a 36. O n igual a 64. Vamos lá. Nesse exercício aqui, a gente já vai tentar ir de cara. Agora, vamos pensar um pouquinho mais avançado. Já tentar descobrir a relação de cara, né? Ficar ali testando muitas não. Então, o que a gente tem aqui? O único lugar que eu tenho valor é m e n. Então, se eu for olhar aqui, onde que tem m e n? No a. m e n. Então, dá para eu tentar achar o a aqui, né? Quem que é o a? É o x. Então, dá para a gente já usar essa aqui para calcular o x. Então, vamos lá. m mais n. Então, o nosso m é 36, mais o nosso n é 64, igual a x. Então, logo, o meu x é igual a 36 mais 64, 100. Então, trabalho feito. O x, a gente já sabe que é 100. Então, está aqui. Certo? Então, agora, vamos olhar novamente. Então, agora, eu tenho 36, 64 e 100. Se eu olhar nessa outra aqui, dá uma olhadinha. m e n de novo, ó. Eu tenho esses dois valores. Então, dá para achar o h, que é justamente o w, né? Então, vamos usar essa fórmula agora. h. Quem que é o h? w. Então, fica w ao quadrado igual o m é 36 e o n, 64. Então, w ao quadrado é igual a 36 vezes 64, dá 2.304. W é igual a potência quadrada vira raiz quadrada. w é igual a raiz quadrada de 2.304, é 48. Então, encontramos o nosso w, certo? Que seria o autor, ó, 48. Então, vamos ver agora, calcular o restante. Vamos agora para o z, certo? Onde que está o z? O z é o b. Então, o b, ó, vamos pegar já uma fórmula falsa. b ao quadrado. Eu tenho um a? Tenho. Tenho um m? Tenho. Então, de cara, eu já vou nessa fórmula aqui. Então, o b é o z, eu coloco lá z ao quadrado igual, o meu a vale 100 vezes, o meu m vale 36. z ao quadrado é igual a 100 vezes 36, 3.600. z é igual, expoente quadrado vira raiz quadrada. Meu z é igual, raiz quadrada de 3.660, então, meu z vale 60. Ok? E agora, falta o c. Quem é o c? É o y, né? Então, meu y, eu vou usar uma fórmula que tem o c, já vou lá direto, c, a, n. Eu tenho um a e tenho um n, então, eu já vou usar essa aqui de cara. Certo? Então, quem é o c? Então, quem é o c? É o y, então, fica y ao quadrado igual o a, vale 100, vezes o n, que vale 64. y ao quadrado é igual a 100 vezes 64, 6.400. y é igual, expoente quadrado vira raiz quadrada. y é igual, raiz quadrada de 6.480. Então, encontramos aí o valor do y, ok? Então, olhando esse exercício, primeiramente, parece que é bem difícil, não é muito valor para encontrar. Vocês viram que é pedacinho por pedacinho. Vai encontrando um valor de cada vez bem tranquilamente. Certo? E agora, para a gente finalizar, uma situação, um problema envolvendo aí as relações métricas, ok? Uma chácara tem a forma de um triângulo retângulo. As dimensões dessa chácara estão indicadas na figura. Qual é a distância entre o poço e o portão? Olha bem a pergunta. Ele quer saber a distância que vai do poço até o portão, certo? Então, onde vai ser meu x? Aqui, essa distância que está pontilhada aqui, os tracinhos aqui. Certo? Então, isso é muito importante. Quando eu tenho situação ou problema, ler bem a pergunta, entender a pergunta para saber onde é meu valor desconhecido. Então, é isso que eu tenho que entregar no final, esse valor. Certo? Então, às vezes eu faço uma continha e acho que terminou. É bem assim, ver se você consegue responder a pergunta do problema. Certo? O que a gente tem aqui? Olhando aqui, ah, mas o que eu vou fazer? Olha aqui, o que eu tenho aqui? Um triângulo retângulo, não é? É o próprio exercício fármico, ele é na forma de um triângulo retângulo. Então, essa chácara está nesse formato. O poço vai daqui até aqui no portão. O que ele seria? A altura aqui, certo? Essa partinha vermelha, que seria o meu x, certo? Aqui seria o 600 metros e do outro lado o 800 metros, certo? Então, é aqui que eu vou trabalhar para encontrar essa medida x. Então, vamos lá? Então, eu tenho aqui o nosso esqueminha. Vamos marcar o que a gente tem. O 600 é o valor do b, o 800 é o valor do c e o x é o valor do h. Então, temos b igual a 600, c igual a 800 e o h igual a x. Então, vamos ver se a gente tem uma relação aqui. Então, o x está no h. O h eu preciso do m e do n, não tem. E eu tenho outra forma que eu tenho o h, que é essa aqui, que eu preciso do b e o c, que eu tenho, mas eu preciso do a. E o a eu não tenho. E não tem mais nenhuma. Tem que você olhar aqui. E como eu tenho o b e o c, falta quem? O a. O que é isso aqui? Teorema de Pitágoras. Se eu usar o teorema de Pitágoras, eu consigo achar o valor do a. Depois eu volto nessa fórmula para calcular o valor que eu preciso, certo? Então, isso aqui é um probleminha que, para achar, chegar no meu objetivo, eu vou ter que fazer um cálculo antes, para achar um valor que eu necessito para realizar o cálculo final, certo? Então, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras. Então, quem que vai ser meu a? Continua a, porque eu não sei o valor dele. Então, fica a ao quadrado é igual a b. b é 600, fica 600 ao quadrado, mais o c é 800, fica 800 ao quadrado. a ao quadrado é igual a 600 vezes 600, que é 600 ao quadrado, dá 360 mil, mais 800 ao quadrado, 640 mil. a ao quadrado é igual a 360 mil mais 640 mil, dá 1 milhão. a é igual, expoente quadrado vira raiz quadrada. Então, meu a é igual, raiz quadrada de 1 milhão é mil. Então, achamos o valor do a aqui. Então, o meu a aqui vale mil, certo? Então, agora a gente consegue utilizar. Então, dessas duas que tinha disponível, o m e o n eu não tenho, sem necessidade. Agora eu tenho, o a é mil, o h é o x que eu quero achar, o b é 600 e o c é 800. Então, bem tranquilo agora. Então, vamos substituindo. No lugar do a, mil vezes, no lugar do h, o x igual. No lugar do b, 600 vezes, no lugar do c, 800. Mil vezes x, mil x igual. 600 vezes 800, 480 mil. Isola o x é igual, o mil está multiplicando o x, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, fica 480 mil dividido por mil. Aqui, x igual, bem tranquilo, né? Aqui eu tenho um monte de zero, eu posso cortar. Então, esse zero eu corto com esse, esse com esse e esse com esse. Esse zero eu não posso cortar, porque não tem mais zero aqui embaixo, hein? Cuidado, não sai cortando tudo quanto é zero, não. O mesmo que eu corto em cima, eu corto embaixo. Em cima eu cortei 3, embaixo 3. Acabou. Então, ficou 480 dividido por 1, dá 480. Então, o meu x mede 480. E quem quer o x? É justamente a medida que a gente estava procurando. Ou seja, a distância entre o poço e o portão é de 480 metros, ok? Então, muito cuidado com essas situações de problema. Leia bem a pergunta para não cometer nenhum tipo de erro, ok? Então, maravilha. Espero que tenham gostado dessa resolução passo a passo. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações e deixe seu like. Beleza, galera? Então, obrigado por acompanhar mais esse vídeo aí. Bons estudos. Um abraço. Até a próxima.